Música Bom, nós estamos fazendo o Donk Shot para a Bienal e estamos tentando dividir, nós dividimos o trabalho e estamos fazendo cada grupo uma pequena cena uma experiência que está sendo ótima, divertida que aí nós estamos conseguindo conhecer melhor um determinado grupo por enquanto no meu grupo que somos Cuba eu sou o Donk Shot o personagem é bem interessante nós usamos o Donk Shot medieval ao contrário do pessoal do São Luís que usou o atemporal o nosso enfoque seria o Donk Shot a gente pensou em mostrar todo o contexto dele desde quando ele sair do lugar de onde ele estava para ele poder conhecer os outros países nisso a gente pensou, tá se ele vai sair, ele vai conhecer novos países então qual é o motivo dele sair então a gente pensou teve uma guerra antes e a gente pensou em fazer o quadro que Pablo Picasso faz e diz que é para mostrar o terror da guerra então ele na verdade está fugindo dessa guerra e o quadro mostra o terror, a parte ruim da guerra e a gente pensou no Guernica porque como ela falou representa a guerra civil espanhola e como o tema é América Latina o ponto em comum que a gente pegou de todos os países daqui foram as ditaduras e as guerras então o nosso Donk Shot ele sai de uma Espanha com guerra para procurar alguma coisa só que ele chega aqui e encontra mais guerras então foi esse o ponto de partida e é isso que eu dou no prólogo dou uma explicação rápida da guerra civil e porque que o Donk Shot veio para cá é isso que eu acho 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 que eu acho